A festa de abertura do Carnaçal 2023, realizada na noite do sábado, dia 18, em Santo Antônio dos Lopes, atraiu milhares de pessoas da sede, zona rural e das cidades vizinhas para festejar a primeira noite do maior e melhor carnaval da região. Primeira vez que eu vi no show dele e achei muito bom. Foi ótimo, maravilhoso. Show de bola. A quadra de eventos ficou lotada para celebrar a volta do carnaval após a pandemia, no momento de alegria e felicidade do secretário de Cultura e do prefeito Bicu de Oliveira. Tudo pronto, estamos começando nesse momento. Raíssa e rodada já está entrando no palco aqui nesse momento. Tudo preparado, segurança, o nosso sistema de monitoramento, tudo ok. Estamos começando com força total. A todos vocês que estão vindo, sejam bem-vindos. A todos aqui de Santo Antônio que possamos receber da melhor forma possível nossos visitantes. Os fulhões que estão vindo festejar o carnaval aqui em Santo Antônio dos Lopes, que virou referência. O carnaval, o São João, os eventos aqui em Santo Antônio ganharam uma propagação muito boa, sentido de segurança, o acolhimento aqui do nosso povo. E as pessoas se sentem bem aqui, a gente está muito grato por isso. Gente, boa festa para vocês, tá? Uma diversão que venham apenas com espírito festivo mesmo de diversão, um espírito de alegria e que possa ser contagiante para todos. Um abraço, forte abraço, boa festa, vamos lá. Raíssa e a rodada foi o grande responsável para fazer a abertura do evento. Um show maravilhoso de muita alegria. Em seguida, a festa continuou com Zequinha Ribeiro e Banda, finalizando com Johnny Souza. Graças a Deus nós temos um trabalho sempre bem reconhecido aqui em Santo Antônio dos Lopes, no carnaval, já temos uma história aqui nesse lugar e a gente já se sente em casa, realmente se sente em casa aqui.